Oi gente, como prometido eu trouxe pra vocês um vídeo falando de todos os gastos que eu tive na minha Eurotrip Durante ali os vlogs que eu tava mostrando pra vocês a viagem, eu comentei que eu ia fazer esse vídeo igual o outro do Mochilão da América do Sul Eu contei tudo o que eu gastei, esse não é o preço que eu gastei do Mochilão, porque o outro foi muito barato Eu realmente gastei bem pouco, esse aqui foi uma viagem mais cara, só que eu aproveitei muito, conheci muitos países E vários lugares incríveis, e eu economizei também, por mais que foi uma viagem cara, eu procurei comprar as coisas mais baratas Eu comecei a planejar um ano antes de viajar, então procurava passagem barata, as passagens de trem lá dentro Eu procurava as hospedagens pelo site do Airbnb com desconto Então espero que vocês gostem desse vídeo, vou contar tudo pra vocês de passagem, hospedagem, comida, passeios Tudo que eu gastei pra vocês, e o total no final, eu já vou falar o total pra vocês, igual o do outro Eu gastei, eu fiz as continhas ali, do que eu... eu anotei quase tudo no meu caderninho De tudo, 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 ficou uns 12 mil e pouco Uns 12.190 e pouco Porque eu, tipo, troquei mais euros Só que eu economizei bastante lá, eu gastei menos do que eu levei Então eu trouxe euros ainda de volta pra trocar e pagar pra minha mãe também, né gente Então, então é isso, vamos começar Eu fiz pra vocês tabelinhas, eu estou organizada Então eu fiz várias tabelinhas, ó, não sei se você tá focando aí Mas eu fiz de tudo, hospedagem, pá... Coloquei tudo, tudo, tudo aqui pra não esquecer nenhum detalhe pra vocês Então eu vou olhar um pouquinho pra baixo, porque... vou acompanhar aqui pra não esquecer de falar nada Então vamos começar pelas passagens aéreas As passagens aéreas, eu procurei muito, eu comprei essas passagens um ano antes da viagem Então eu sempre tava ali no site do Decolar, no site do Max Milhas, que tem bastante promoções às vezes lá Só que aí eu descobri, eu e meu amigo, que nem foi viajar, a gente descobriu esse site Do TAP Portugal, que é uma companhia aérea de Portugal mesmo, que faz viagens ali na Europa Então tava com um preço muito bom E o melhor, que é uma dica super valiosa pra você que tá planejando seu Eurotrip Já anota aí, que é as passagens com stopover Essas passagens você vai pra um lugar, só que você para em outro E fica tipo, uma, duas, três, quatro noites nesse lugar pra você conhecer Pega um avião e vai pra outra cidade com a mesma passagem Então eu achei essa que foi maravilhoso, que eu pude conhecer dois países com a mesma passagem A primeira passagem de ida pelo TAP Portugal que eu comprei Foi de São Paulo, saindo de Guarulhos E eu comprei pra ir pra Roma Porém, eu fiz um stopover em Lisboa, em Portugal Essa passagem eu paguei R$1.326,88 Era tipo, o mais barato que tinha E a gente começou a planejar nossa viagem a partir dessa data Que a gente conseguiu essa passagem barata Porque as outras a gente tava vendo tipo R$1.700, R$1.800, R$2.000 e pouco E nem era pra ficar em dois lugares, sabe? Então valeu muito a pena, a gente conseguiu ficar três dias Três dias em Lisboa E deu pra gente conhecer muita coisa legal lá Eu amei Portugal, com certeza quero voltar um dia A passagem de volta eu também comprei pela TAP Portugal E eu peguei no meu último ponto que eu tava, né? Que foi de Amsterdã pro Rio de Janeiro Sim, eu não voltei pra São Paulo A passagem pra São Paulo tava muito, muito cara Tipo, o preço que eu paguei, ó Paguei R$1.567,36 Então esse valor que eu paguei indo pro Rio de Janeiro Tipo, saindo de Amsterdã Só que eu não saí direto pro Rio de Janeiro Eu saí de Amsterdã e fui pra Porto, Portugal Como no início da ida eu conheci Lisboa Na volta eu preferi conhecer Porto porque eu já tinha conhecido Lisboa Então você tem a opção de Porto e Lisboa pra conhecer nesse stopover Então eu saí de Amsterdã, fui pra Porto Aí fiquei duas noites lá em Porto Que eu passei a virada do ano Depois peguei o avião de Porto pra Lisboa Que foi uns 40 minutos E de Lisboa pro Rio de Janeiro Então todas essas passagens de avião Saindo desde de Amsterdã Foi por R$1.567,00 Então vale muito a pena a gente dar uma pesquisada Bem legal nisso aí de stopover Porque você acaba conhecendo dois lugares E economiza muito E conhece vários lugares legais Então aí do Rio, no caso Eu peguei um ônibus pra cá, pra São Paulo Como eu tenho o ID Jovem Que é aquele cartãozinho lá Que você pega ônibus de graça Só paga o pedágio Aí eu peguei esse Na verdade eu nem consegui pegar a integral Que já tinham comprado com o de estudante Eu consegui pagando a meia Então eu paguei R$60,00 De ônibus do Rio de Janeiro pra cá Foi cansativo Foi Mas valeu a pena, ficou mais barato E as outras passagens Davam pra São Paulo R$2.000,00 e poucos reais Saindo de Amsterdã Então eu falei Gente, R$500,00, né R$500,00 é bastante coisa Então eu peguei pro Rio de Janeiro Então as passagens de avião Foram essas Agora passagens de trem Nessa passagem Eu andei de trem pra caramba lá Porque assim Pra você ir de um país pra outro lá Você consegue facilmente ir de trem E eu achei bem legal Era bem confortável Então as passagens de trem De Roma Porque assim Eu já tava No caso em Roma Porque até Roma eu fui de avião Com essas passagens que eu comprei com o Stopover Então de Roma Pra Florença Firenze Eu peguei pela empresa Trem Itália Então dá uma pesquisadinha Que eu achei os preços bem legais A gente pesquisava em todas as companhias De trem Que tem lá na Europa E a gente achou essas daqui Com os preços legais Então de Roma pra Florença Com o trem Itália A gente pagou 24 euros E 90 centavos Eu tô coloquei aqui em euro Porque vai depender Da cotação que você vai comprar o euro Mas no final Eu vou dar pra vocês O total das passagens de trem Em reais Que eu paguei Mas pode ser que você pague Um valor a menos Ou a mais Quando eu viajei O euro tava tipo Horrível a cotação Tava 4,60 Eu cheguei a trocar 4,60 4,54 E 4,65 Então Tava uma época complicada Que chegou até 5 reais E eu me recusei a trocar esse valor É, então Aí depois de Florença pra Pisa Eu também peguei um trem Esse foi um trem local Porque como é próximo Eu só fui tipo um bate e volta mesmo E esse trem Ele custou 8,60 euros Dependendo do horário Que você pega esse trem Você paga mais caro Ou mais barato Se for em horário de pico Você paga mais caro Se for em um horário assim Que eles colocam lá É mais barato Na ida eu paguei 8,60 E na volta eu paguei 8,50 Porque eu peguei os horários mais baratos Eu fiquei esperando pra comprar Então de Florença pra Pisa E de Pisa pra Florença Pra esses preços Aí de Florença pra Veneza Eu paguei Eu peguei pela letra Itália também Paguei 24,90 euros O mesmo preço do outro lá E eu achei o trem de boa também Se você quer ver como que é É só assistir os vlogs Que eu gravei tudo É o de Veneza pra Paris Foi... Foi aquele trem Que eu fiquei 16 horas Desse trem, gente No início Eu tava super legal A gente entrou Nossa, eram aquelas cabines Que tem coisa pra dormir, sabe? Só que era minúsculo Pra você ficar em 6 pessoas Ficou uma pessoa a mais ainda Do que nosso grupo E era muito apertado E aquele negócio Com aquele ar quente Pra esquentar A gente não conseguia desligar E a gente com blusa morrendo de calor No início a gente achava Que tava no filme do Harry Potter Mas depois a gente não via A hora de sair daquele trem Esse trem foi mais caro Porque era o noturno Então você tem essa opção De pegar trem noturno É uma boa Porque você já economiza Na hospedagem E já tá, tipo Se deslocando de um lugar pra outro Então eu paguei 71 euros Nesse trem E... Tipo No meu local, né? Porque aí cada um pagou 71 E na cabine ficavam 6 Então cada um pagava 71 E assim Eu já economizei Uma hospedagem de uma noite Em um lugar E já paguei a passagem Porque se eu fosse pegar de avião Eu pesquisei também Pra ver se era mais barato Não era Era praticamente esse mesmo preço E aqui assim A gente ainda ia economizar O dinheiro da hospedagem Então a gente pegou o trem Aí depois A gente pegou um trem também De Paris pra Disney Porque a Disney fica em Paris Só que fica um pouco afastado Então você tem que pegar Um trenzinho lá Que é diferente do valor Dos trens normais Que rodam lá em Paris E esse trem de Paris Gare de Lyon Pra Disney Foi o trem local E custou 7,60 euros Aí eu paguei 7,60 pra ir E 7,60 pra voltar Depois teve o trem de Paris Pra Amsterdã Que eu paguei caro Foi o mais caro de todos Eu peguei pela empresa Thales Eu vou colocar o nome embaixo Na descriçãozinha aqui Caso eu esteja pronunciando errado Pra vocês pesquisarem Da Thales eu peguei 97 euros Foi uma viagem super rápida Tipo durou umas 4 horas Se eu não Se eu me engano Acho que foi umas 4 horas Que eu até tava tipo exausta Eu fui dormindo o tempo inteiro E foi mais caro Do que o outro Que a gente pegou noturno Não entendi porquê Mas esse foi o mais barato Que a gente conseguiu De Paris pra Amsterdã Aí depois Teve o ônibuzinho Que eu comentei com vocês lá Que eu já coloquei junto também Que foi do Rio de Janeiro Pra São Paulo Que eu peguei pelo Expresso do Sul Que eu paguei 65 reais Aí no total dessas coisas De passagem de trem Mais esse ônibus Deu 1.215 reais Que deu mais ou menos 250 euros Agora vamos para as hospedagens Uma coisa muito importante também Que dá pra você pesquisar muito Pra economizar Eu acho que o que você mais consegue Economizar na viagem Assim pra diminuir o preço bastante São as passagens de avião Que tipo, você pesquisando bastante Economiza bem São esses trens aí Você vendo os horários Que estão mais baratos E a hospedagem Então procura pesquisar muito Esses três itens Pra você ter uma viagem mais econômica Bom, nas hospedagens Eu fiquei em Lisboa Eu fiquei do dia 11 ao dia 14 de dezembro Em um apartamento Todas as hospedagens Que eu vou falar pra vocês Foram apartamentos Que eu dividi com meus colegas Eu e mais quatro pessoas Porque assim ficava mais barato pra gente Do que pegar hostel Que a gente ia pagar Praticamente o mesmo valor E não ia ter tanta liberdade Pra fazer comida Sabe? Porque assim, hostel é legal Só que você não tem tanta liberdade E a gente pegou pelo Airbnb Então cada um pegava pela sua conta Tinha 130 reais de desconto Se você não sabe o que eu falo em todos os vídeos É só se inscrever pelo link Eu vou deixar o meio aqui Se você se inscrever por esse link Você ganha 130 Eu acho que é 130 Ou é 150 Algo assim na sua primeira reserva Então vale muito a pena A gente sempre pegava esses descontos E ficava um pouquinho mais barato Bom, então de Lisboa A gente ficou em um apartamento maravilhoso Todos eram maravilhosos Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês Do lado De cada um No de Lisboa A gente ficou do dia 11 ao dia 14 de dezembro E eu paguei 182 reais Então cada pessoa pagou 182 reais E a gente juntava Passava em um cartão de uma pessoa E a gente pagava pra ela Então a gente fez basicamente assim A gente passava em um cartão E dava o dinheiro pra essa pessoa Em Roma A gente ficou do dia 14 de dezembro Do dia 14 ao dia 17 de dezembro E custou 213 reais por pessoa Então foi um pouquinho mais caro Agora em Florença A gente ficou do dia 18 ao dia 21 de dezembro E eu paguei 197 reais Em Veneza eu fiquei só tipo Do dia 21 ao dia 22 Que a gente chegou à tarde Já o check-in era umas 3 horas da tarde E a gente saiu no outro dia de manhã Então foi tipo só uma noite De um dia pro outro Porque a gente ficou bem pouco tempo em Veneza Só pra conhecer o lugarzinho mesmo E nessa hospedagem de Veneza A gente pagou cada um 150 reais É que no caso Só foi uma diária, né? Uma noite no caso Aí em Paris a gente ficou do dia 23 Ao dia 26 de dezembro A gente ficou bastante tempo lá E pra cada um ficou uns 250 reais O que eu achei bom Porque a gente pegou um apartamento Só pra gente Era um apartamento Que eu acho que a mulher morava lá E ela saiu Tipo foi pra casa da mãe E alugou Tipo a gente não entendeu nada Porque a casa tava toda Com as coisas dela lá Com as coisas do filho Foi meio estranho Mas valeu a pena que foi barato O de Amsterdã Dá até um aperto no coração Uma dozinha aqui De falar o preço Do de Amsterdã E Amsterdã a gente tava muito Muito caro Eu acho que foi pelo fato De tá indo em Perto do ano novo Ali do Natal pro ano novo Porque tava um absurdo As hospedagens de hostel Tava tipo o olho da cara Eu fiquei separada dos meus amigos O Álvaro A Marcela E a Renata Esses três Eles ficaram em hostel E eu e a Fabi Ficamos em uma casa De uma mulher mais afastada Então eles pegaram um hostel Que era mais ali no centro E pagaram cada um Acho que uns 580 reais por aí Do dia 27 Ao dia 29 Eles Que eles ficaram um dia menos Que a gente E eu e a Fabi Como ia ficar um pouquinho A mais do que eles E a gente Não tá Tipo no hostel Que eles iam ficar Não tinha pro dia 30 Aí a gente começou A procurar uma coisa Separado E achou um quarto E uma casa de uma mulher Tipo Eles falam subúrbio Mas era tipo Um lugar chiquérrimo E era tipo 5 minutos andando Da estação de trem Então a gente saia a pé E andando era super seguro Então a gente gostou bastante Só que foi 750 reais Para cada Isso mesmo 750 reais Para cada Para ficar do dia 27 Ao dia 30 de dezembro Foram bastante noites A cama era maravilhosa Eu vou deixar fotos também O banheiro não era dentro do quarto Era tipo no corredorzinho E ela alugava Uns 3 quartos Nessa casa E tinha um casal Em um quarto de cima Tinha umas 3 amigas Em um quarto da frente E a gente dividia o banheiro Que estava do lado Com essas meninas Mas foi super tranquilo Eu gostei bastante A mulher era super gentil Tinha café da manhã Incluso pelo menos E o café era maravilhoso Ela fazia os pães lá Ela fazia a geleia caseira Tinha bastante queijo Então eu gostei bastante A gente saia A gente saia com a barriguinha cheia Já na hora que ia para os passeios E a hospedagem de Porto Que foi a última Que só foi eu e a Fabi Porque o pessoal Foi embora de Amsterdã Para o Brasil Para São Paulo A passagem dele Foi um pouquinho mais cara Porque eles precisavam voltar antes E eu e a Fabi A gente queria pagar mais barato A gente pegou a outra E voltou depois E passou o ano novo em Porto Olha só Ainda teve uma coisa boa A gente ficou em Porto Do dia 31 ao dia 2 Em um apartamento também Esse apartamento era diferente Eram dois quartos E uma cozinha E um banheiro O outro quarto Já estava alugado Para um rapaz Que ele faz faculdade lá Em Portugal Só que ele estava viajando Então o quarto estava trancado Não tinha ninguém lá E eu e a Fabi Alugou o outro quarto Então a gente podia usar a cozinha O banheiro E o nosso quarto Foi tranquilo também E cada uma pagou R$112 Que eu tinha desconto Lá na minha conta E a gente dividiu esse desconto E ficou R$112 Para cada uma Nossa gente Esse vídeo vai ficar grande Porque é muita coisa Que eu tenho que falar Meu Deus do céu Bom Os passeios Eu fui Já com alguns passeios comprados Como eu estava me planejando Há muito tempo antes Então aquelas coisas Que a gente via Que já dava para comprar aqui E pagar E já ir com um tiquetezinho Tudo certo A gente já foi comprando E também uma boa Para quando você for passar Na imigração A gente entrou por Portugal Por Lisboa Então foi mais tranquilo Porque é português A gente consegue falar O que vai fazer Não sei o que E a gente Se eles pedirem também Tem como a gente provar Mostrar os passeios Que a gente vai fazer Não sei o que Até que quando eu entrei Quando a gente entrou A gente foi em grupo mesmo Falar lá na imigração Na hora de passar E o carinha perguntou Assim para a gente Acreditem O que vocês vão fazer Para onde vocês vão Depois de Portugal A gente Ah, a gente vai para a Itália Vai para Paris Não sei o que Aí ele Ah, o que vocês vão fazer A gente falou que é para a Florença também Aí ele falou assim O que vocês vão fazer em Florença A gente Ah, a gente vai conhecer A galeria A galeria não sei o que Vai falando Aí ele Ah, vocês vão conhecer A torre Eiffel Lá também Aí a gente olhou Um para o outro E ficou Como assim Não, a gente vai conhecer A torre Eiffel Em Paris Aí ele Ah, ok Porque se vocês tivessem falado Que sim Vocês voltavam agora Para o Brasil Aí a gente ficou Ok Mas é muito louco Esse povo Mas a gente passou de boa Na imigração Dá para ir tranquilo Só você levar Todos os documentos Bonitinho E as passagens de ida e volta Que é importante Tá, nos passeios Eu fui comprado Já o ticket Para ir para a Disney Que eu comprei Um dia Dois parques E esse ingresso Custou 99 euros Que deu mais ou menos Ali com as taxas Do cartão Que a gente comprou Tem essa também As taxas do cartão Internacional Que você compra Vem umas taxazinhas a mais Aí deu mais ou menos Uns 500 reais Para cada Esse ingresso Da Disney Foi caro Mas olha a pena Que foi o dia Que eu mais gostei Da viagem Foi incrível É o que eu também Comprei antes O ingresso da fábrica Da Heineck Heineck Experience Que foi 18 euros Depois eu vou falar O totalzinho Em reais Para vocês A gente comprou Também Eu coloquei aqui junto Teve o castelo De São Jorge Em Lisboa Que a gente foi Que custou 4 euros O estudante Então se você é estudante Aqui no Brasil Leva a carteirinha Daqui mesmo E o seu passaporte A gente chega lá Na hora você fala assim Ah tem desconto Para estudante Se ele falar que sim Você já mostra a carteirinha Mostra o seu passaporte Que você paga meia Eu paguei meia Nesse castelo Para entrar E eu paguei meia No museu do Vaticano Que tipo Eu amei demais Que ficou muito mais barato Para entrar no museu Eu peguei Eu peguei também Eu peguei também O castelo De Sintra E o castelo Dos mouros Os dois juntos Eu paguei 18,40 euros O museu Do Louvre O castelo De São Jorge E o outro Eu comprei lá na hora E o Louvre Eu já fui com ele Comprado Eu paguei 17 euros No museu Do Louvre Para entrar E o museu Do Vaticano Eu também comprei Lá na hora Que custou 8 euros O estudante Então o total Desses passeios Aqui que eu coloquei Deu 756,40 reais Mas deu esse valor Por causa da Disney Né gente Se você não vai Para a Disney Vai ficar bem mais barato Com certeza E aqui deu Mais ou menos 165 euros Para vocês Os gastos Que eu tive Antes de viajar Não é Porque você vai precisar Caso você não tenha Mala de viagem Eu não tinha antes Que inclusive Eu comprei Quebrar a minha mala Na viagem Fica de olho Tipo Quando eles estão Jogando lá Tenta passar umas fitas Porque eles Jogam sem dó E quebram a sua mala inteira Eu comprei Uma mala média Para despachar E uma mala de mão Que custou 450 reais Que eu me arrependi Depois E Eu seguro viagem Que é importantíssimo Seguro viagem Gente Você não pode Viajar para a Europa Como turista E tipo Sem o visto Porque a gente pode Ir sem o visto E ficar 3 meses Turistando Até 3 meses Turistando Mas para você fazer isso Você precisa ter um seguro Viagem No valor mínimo Que cobre 30 mil euros Então eu pesquisei Todos os seguros Ali que tinha Pesquisei na internet E peguei um Que cobria até 40 mil euros Cobria umas coisas lá De mala Se extraviasse mala Aí você vê O que ele cobre as coisas E paguei 249 reais Que eu achei Um cupom de desconto Na internet Tipo Eu estava lá olhando E ele falou assim Se você colocar tal coisa Você ganha não sei o que De desconto Aí acabou que eu paguei 249,89 A minha amiga pagou Um pouquinho mais caro Que ela não colocou Esse desconto Mas não foi muito mais não E claro Também o passaporte Eu antes dessa viagem Eu Tipo Eu já estava planejando É um ano atrás Então quando eu fui viajar Para o Mochilão Da América do Sul Eu já estava planejando Essa Eurotrip Então eu já tipo Tirei o passaporte Antes daquela outra viagem lá Porque eu já estava planejando essa Então eu tirei Para essa viagem mesmo Porque para o Mochilão Da América do Sul Não precisava Mas eu usei Porque eu já tinha tirado Para essa Eu paguei 257 reais E 25 centavos Para tirar o passaporte Que ainda está o mesmo valor agora Dos gastos do dia Ó gente Uma dica Se você é controlada Como eu Nem tanto né gente Mas eu tentava me controlar Com os euros que eu levei Eu levei 1500 euros Porque você tem que ter no mínimo 60 euros por dia É Eu acho que é 60 euros por dia Para você Tipo Se eles perguntarem Quanto você está levando Aí você fala assim Ah eu tenho tanto por dia Para passar tantos dias viajando Aí eu levei essa Esse 1500 Que era a média Mais ou menos Para eu não ficar sem dinheiro Porque fiquei com medo também de faltar Aí o que eu fazia Todo dia que eu comprava as coisas Eu ia separando o dia Aqui ó Eu baixei esse Esse notes aqui no celular E por exemplo Dia 1 Eu colocava o que eu gastava Aí dia 2 Eu colocava o que eu gastava também O total Aí depois eu ia Para ter uma média Porque eu falava assim Não Eu minha meta é gastar no máximo Tipo a média Não o máximo assim Mas a média De 50 euros por dia Então por exemplo Se hoje eu gastei 30 euros Amanhã eu estou mais tranquila Por exemplo Teve o dia que eu fui para a Disney Eu gastei tipo 97 euros Mas aí eu sabia que teve outros dias Que eu gastei 20 e pouco 30 e pouco Então tipo Se você economiza em um dia Se você extrapolar no outro Já vai cobrir Mas aí eu sempre me controlava Para saber quanto estava gastando Bonitinho E eu gastei só mil Quer dizer só não né Porque é bastante dinheiro Na hora que vai converter Mas dos 1500 que eu levei Eu gastei mil euros Quase mil euros Porque Eu voltei com 500 e pouquinhos euros Que eu troquei de volta Para pagar minha mãe Então Aí aqui Eu vou falar para vocês Os gastos É que ali naquela listinha Eu colocava tudo que eu comprava Eu não sei se vocês vão querer saber isso Por exemplo Ah o sorvete foi tanto O almoço foi tanto Aí aqui eu joguei na planilha direto Porque eu vou disponibilizar Essas planilhas para vocês Vou colocar aqui na descrição Vou colocar no drive Do meu e-mail Então é só você clicar Que você tem acesso a elas Para você se planejar E saber mais ou menos Quanto que é Então na planilha Eu coloquei só o gasto do dia Então eu coloquei todos os dias Na minha viagem E o gasto do dia Mas aqui ó Por exemplo No dia 1 Eu gastei 27 euros Com o Lisboa Pass Que era para andar nos ônibus E fazer os passeios Aí eu gastei 5 euros No chip de internet Gastei 5 euros No táxi Gastei 5 euros No mercado Aí já ia dando ali Aí no outro dia Eu gastei Tipo em globo de neve Ai meu globo de neve Gente os globinhos aqui ó Depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo Mostrando meus globinhos de neve Que eu comprei na viagem Maravilhosos Aqui de Paris Ai tá Eu tô me perdendo no foco Então por exemplo O jantar lá Que eu comi A noite de bacalhau Não sei o que É 13 euros 7 euros para a cidade de Belém Então se vocês quiserem Comenta nesse vídeo Que eu disponibilizo Esta listinha junto Aqui lá no drive Aí eu coloco para vocês Se vocês quiserem Não sei se vocês vão querer Isso aqui também Mas por exemplo No dia 1 Eu gastei 42 euros No dia 2 Eu gastei 30 euros No dia 3 48 No dia 4 68 Então era assim O dia que eu ficava viajando Eu gastava menos No dia que eu ia fazer Bastante passeio Tipo ter que comprar Entrada em castelo Ter que entrar em museu Não sei o que Eu gastava mais Aí eu ia depender do dia Então dá para você Economizar sim E olha que eu comprava Tudo que eu queria Eu comprava subnir Comprava Chaveiro em todo lugar Que eu passava Comprava Globinho de neve De todos os países Comia bastante Que saiba que eu voltei De lá com 5 quilos a mais De tanta pizza Que eu comi na Itália E massa E foi isso aqui então Eu falei para vocês As malas Segura viagem Passaporte Os que eu gastava por dia Então deu um total Aqui média De 12.178 reais Então vai Uma média de 12 mil reais Com 12 mil reais É para você visitar 4 países Eu visitei quantas cidades? Eu fui para Lisboa Depois eu fui para Roma Eu fui para Florença Fui para Veneza Fui para Pisa Fui para Paris Fui para Amsterdã Fui para Porto Então eu conheci muito Muito, muito, muito Muitos lugares E conheci muita coisa Diferente Cultura Então valeu muito a pena Eu não me arrependo Desse dinheiro que eu gastei Eu estou pagando até hoje Para minha mãe Porque eu peguei Uma parte prestada com ela E outra parte pagava Já ia pagando Um ano antes Falta pouco Mas valeu a pena Se a gente falar 12 mil reais É muita grana Você passa bastante tempo Economizando Para ter esse dinheiro Só que Você tem que viver Você tem que conhecer Coisas novas Vale super a pena Eu fui Com certeza Iria novamente Se eu tivesse Condições de ir novamente Por agora não dá Então gente Foi isso Eu tentei Deixar o mais explicadinho Possível Nessas planilhas Para vocês Deixei tudo colorido Aqui Para vocês Entenderem bem Os valores E eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Desse vídeo Não esquece De deixar um comentário Aqui falando Tirando alguma dúvida Que eu tiro a sua dúvida Eu respondo Tudo bonitinho Falando se você gostou E se você gostou Não esquece De deixar um like E se inscrever no canal Para me incentivar A trazer mais vídeos Como esses para vocês Então até o próximo vídeo Ah Não esquece De assistir os vlogs Da viagem Ai gente Eu sempre Tipo Dá saudade Estou lá Assistindo aqueles vlogs É muito bom Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo